Ei, é você mesmo! Se tem algo que você não deve esquecer, é que você é muito especial, principalmente aos olhos do nosso pai. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. O seu cabelo, a cor de sua pele e o tamanho do pé. Altura, peso, medidas, braço, perna e barriga, bem assim como é. O seu cabelo, a cor de sua pele e o tamanho do pé. Altura, peso, medidas, braço, perna e barriga, bem assim como é. Você foi criado, foi separado pra servir a Deus do jeito que você é. E o substituível, você é incrível, só precisa ter fé. Com isso um apelido não será ouvido, se ele for uma gozação. Mas será atendido, se for um carinho do seu coração. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. O seu nariz, boca, sobrancelha, queixo, testa e orelha. A cor dos seus olhos, ele não me falhou, tudo fez de primeira. O seu nariz, sobrancelha, queixo, testa e orelha. A cor dos seus olhos, ele não me falhou, tudo fez de primeira. Você foi criado, foi separado pra servir a Deus do jeito que você é. Você é insubstituível, você é incrível, só precisa ter fé. Pois um apelido não será ouvido, se ele for uma gozação. Mas será atendido, se for um carinho do seu coração. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Diferente de mim. Você é especial. Tchau! Ei, é, você mesmo. Se tem algo que você não deve esquecer, é que você é muito especial. Principalmente aos olhos do nosso pai. Você é especial, não existe outro igual.